Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora, vocês terão uma imersão prática e muito interessante no mundo da transformação digital para engenheiros com conteúdos e tendências exclusivas. Eu sou a Mariana Kobayashi, eu sou professora do curso de transformação digital para engenheiros aqui da Voito e tenho o prazer de receber como convidada hoje a Juliana Guedes. Muito feliz de recebê-la, a gente vai ter vários assuntos em comum para conversar aqui. A Juliana é mestre em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ela é profissional com sólida a experiência em gestão educacional, gestão de equipes, coordenação de cursos, planejamento de aulas, além de ter experiência também na área de inovação e transformação digital, que claro, é um dos nossos temas hoje aqui. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Mari. Obrigada a todos que estão assistindo, né? Acho que é uma oportunidade bem bacana de uma troca de informações muito pertinentes para a nossa vida, né? Com certeza. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente pode dar início agora ao nosso papo. Acho que a gente pode conversar tanto de um aspecto da engenharia, né? Da engenharia elétrica, que é a sua formação, mestrado e faculdade. Quanto que você faz hoje na área da educação, inovação e transformação digital, que acho que vai impactar e vai ser muito interessante para vários alunos aqui que estão escutando a gente. Verdade. Se você puder, de forma bem rápida, introduzir um pouco o que você fez, né? Esse mestrado que você acabou escolhendo fazer depois, até o que você faz hoje para a gente. Tá. Eu vou começar lá do início, então. Eu sou graduada em engenharia de computador de automação e eu tinha, assim, né? Logo que eu formei essa vontade de fazer uma especialização. Ai, que área que eu vou e durante minha graduação, eu me apaixonei pela parte da elétrica, né? Na minha graduação de automação, tinha um viés muito grande da elétrica. Então, eu fui fazer esse mestrado, né? E sempre tive essa paixão pela novidade, pelo novo, né? Olhar as coisas de uma forma diferente e desde cedo trabalhando, né? Buscando questões de inovação. Mas logo assim, no mestrado, a gente tinha uma disciplina para lecionar, né? Era obrigatório lecionar e me apaixonei pela educação. E foi aí, já no mestrado, que eu entrei nesse mundo, primeiro em escolas técnicas e depois em cursos superiores. Fiquei quase aí a vida profissional toda em instituições de ensino, né? Na gestão de cursos. E lá, dessas instituições desenvolvendo projetos de inovação, né? São instituições que tinham um espaço muito bacana para isso e depois eu resolvi então sair, né? Das instituições de ensino e trabalhar por minha conta, abrir uma consultoria agregando essa questão da inovação com a educação, né? Que eu acho que, assim, tem tudo a ver, né? É um espaço rico, é um espaço de formação, é um espaço onde as ideias surgem, né? Então, hoje é o que eu faço, é a minha paixão. Com certeza. Muito legal. E também me identifiquei bastante com o que você contou. Eu hoje trabalho na indústria de energia com transformação digital para algumas refinarias. Então, a gente traz essa questão de dados, integração de dados, análise, construção de modelo de machine learning. Às vezes, um pouco mais inteligente, assim. Eu não diria aí até inteligência artificial. Mas trazer umas otimizações baseadas em dados. E olhando para a indústria química, eu vejo que a gente consegue aplicar bastante, né? E depende muito da transformação digital hoje na indústria química como um todo, né? Em petróleo, química e outras áreas também. O que você acha, né? Qual que é a sua opinião sobre esse estado da arte? E como que está o avanço da transformação digital na área da engenharia elétrica? Até porque a elétrica se baseia muito já, né? Em coisas digitais e todas as tecnologias, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, é o que você falou. Na engenharia elétrica isso é muito forte. Porque se a gente for pensar que a gente hoje tem inserido na quarta revolução industrial, caminhando para a quinta revolução industrial, que é realmente o uso efetivo da inteligência artificial, que você até comentou, que não é o seu caso hoje o uso efetivo, mas isso é a quinta revolução industrial. A gente vê que o surgimento da energia elétrica foi a segunda revolução industrial. Então, isso mudou, né? Fez que o mundo mudasse completamente. E hoje, para a gente ter todas as questões, não só a geração, distribuição de energia, mas o uso da energia, essa transformação digital, ela vem, assim, pesada, né? É uma indústria que não tem como muito fugir disso. Então, assim, os usos todos de big data para todas as análises, né? Mas a gente tem um problema grande de chama de congestionamento de energia. Hoje, a transformação digital vem para resolver esse problema, né? Eu puxei essa ardinha para esse assunto, que foi um tema do meu mestrado. Mas a gente tem internet das coisas hoje, então a gente tem alguns países usando os postes com Wi-Fi e sensores, né? Os sensores conseguem ligar o Wi-Fi, então a pessoa se economiza energia, né? Então, assim, disjuntores, que são equipamentos que existem nas residências todas, né? Todo mundo tem um disjuntor. Hoje, ele está sendo já automatizado, é uma coisa mais moderna. Então, assim, não tem como a gente falar de eletricidade, todos os seus usos e aplicações, e não falar de transformação digital, né? Com certeza, né? Até você falando desses exemplos, aqui na empresa que eu trabalho, a gente fez uma aplicação bem concreta para painéis elétricos nas refinarias, então a gente instalou como se fosse um QR Code, né? Atrelado a um cadeado conectado, um IoT mesmo, e aí o nosso operador chega com um pequeno smartphone que pode entrar na atmosfera explosiva da refinaria e escaneia esse cadeado. Aí, quando ele escaneia o cadeado, ele recebe a informação. Ah, esse cadeado deveria, né? Esse painel elétrico deveria estar ligado. Aí, do lado, ah, esse deveria estar fechado. Vai para o outro. Deveria estar ligado, desligado, etc. Então, assim, um painel elétrico de uns 200 interruptores, né? Realmente, o botãozinho que ele vai ligar e desligar. E antes era super perigoso, eles estavam com medo, os operadores iam falar, vai, será que eu tenho que ligar mesmo? Será que eu tenho que desligar? E aí, agora não tem essa questão. A gente instalou esses aparelhos lá e eles conseguem evitar erro, evitar... É isso, traz otimização, traz retribuição de processo, ele traz segurança, né? Ele traz a questão de qualidade de energia, que ajuda no meio ambiente. Então, assim, é muita coisa, né? Que traz de mudança e de benefício, né? A gente acabou quase respondendo a minha próxima pergunta aqui, que é realmente, olhando para o dia a dia, né? De um engenheiro elétrico, o que você acha que a transformação digital, essas novas tecnologias, modernizaram principalmente? Acho que a gente citou algumas coisas, assim, né? De ganho de tempo. Isso, mas essa questão de qualidade de energia, né? Que a energia está disponível na quantidade, vamos dizer assim, correta, da forma correta. E sim, preservando o meio ambiente, que isso é uma preocupação, eu acho, que de todos. Então, é um foco muito grande, né? Hoje, a gente também vê problemas do fornecimento, né? A gente está numa época aqui no Brasil, a maior parte já de estiagem, pouca chuva, né? Então, a gente vê até alguns lugares um uso maior de termoelétrica. Então, tudo isso, a transformação digital entra, né? Então, quando que eu vou usar essa termoelétrica? Quando que essa termoelétrica vai entrar? É uma questão da transformação digital. Todos os processos mesmo, muito mais otimizados, muito mais rápido, a produção aumenta, E aí, a gente fala não só lá da geração, mas das indústrias que utilizam toda a energia. Então, a produção melhor, realmente é um ganho muito grande. Com certeza. E até pensando num exemplo que você falou, de você poder arbitrar, escolher qual vai ser a fonte que vai ser usada. Às vezes, a gente tem aqui na Europa, né? Tem bastante energia eólica e solar e nuclear e também petróleo, né? Então, como é que a gente vai escolher qual vai ser a energia, a fonte prioritária neste momento do dia? A gente tenta fazer isso com a otimização de processo, machine learning também, umas análises de dados. E aí, a gente tem bastante dificuldade de coletar esses dados, né? De ter os dados qualificados e tudo mais. Acho que em qualquer lugar do mundo, né? Tanto aqui quanto no Brasil, vários lugares. Acho que é um desafio que o engenheiro elétrico, nessa gestão da energia, pode enfrentar, né? Sim. E hoje, assim, se tiver uma boa análise, né? Um big data bacana, esse vai te dar informação direto. Você não precisa ficar mais pensando. Já te veem os dados, né? A gente já vai ter uma sequência, como é que cada época acontece, isso já vai naturalmente acontecendo, né? Então, big data hoje ajuda demais, né? E olhando aqui, mais para essas soluções que a gente pode trazer para o dia a dia do engenheiro elétrico, ou também se você quiser citar algum outro exemplo de alguma outra engenharia que você tem contato, ou já teve oportunidade de lecionar nessa área, né? Juntando dados com a parte dos algoritmos, até partes, né? Talvez, realidade virtual aumentada. Não sei se alguma outra tecnologia te chama a atenção hoje. Você poderia contar um pouco para a gente, né? De algum exemplo que ajudou a solucionar algum problema. Sim. Eu tenho um caso, sim. Eu conto ele várias vezes, mas é porque eu acho realmente fantástico. Não é um projeto pronto, mas é para a gente ver o que pode ser feito, né? Eu, como coordenadora do curso de engenharia de produção, né? Lá tem uma disciplina no curso que chama Engenharia de Produto. E os alunos têm que, ao final do semestre, apresentar algum produto. E aí, a gente, nessa instituição que eu trabalhava, existia um FabLab. FabLab é um laboratório que a gente pode fazer praticamente qualquer coisa. Tem várias máquinas, impressoras 3D, máquinas CLC, impressora. Então, sim, é um maquinário fantástico que tem lá. E aí, existe um congresso anual desses FabLab. Nós inscrevemos o trabalho dos alunos. E a inscrição foi em 2016, o congresso foi em 2017, e esse grupo de alunos, eles foram os primeiros brasileiros para esse congresso, que era o congresso internacional, aconteceu no Chile. Qual que era o trabalho desses alunos? Nós temos os equipamentos de tomografia, que são equipamentos enormes, né? É um equipamento muito caro, o exame é um exame caro, a gente custa conseguir agendar, né? Então, eles fizeram um protótipo de um tomógrafo portátil. Então, ele ficaria no consultório médico, né? Então, você vai lá e o médico conseguiria te escanear ali. É um protótipo por quê? Os meninos, a ideia deles era usar o grafeno, né? Você sabe, grafeno hoje é um material muito, muito, muito caro. Então, por isso que é um protótipo. Mas, assim, fez um sucesso várias empresas procurando esses alunos para dar sequência nessa pesquisa e conseguir fazer realmente um produto. Eu tenho certeza que em pouco tempo isso vai existir, realmente, né? Esse tomógrafo, esse scanner, né? Eu não sei qual o nome vai ter, de consultório. Então, assim, olha, essa é a transformação digital. É a inovação ajudando a vida das pessoas, né? Muito legal. E pensando um pouco nessa transversalidade da engenharia elétrica, né? Porque a gente citou um exemplo. Você falou de poste de luz das ruas. Então, ligado, claro, a energia elétrica está aí dentro. O engenheiro elétrico está ajudando. Ah, na engenharia química. Eu falei dos nossos painéis elétricos. Tem um engenheiro elétrico ajudando. As máquinas que estão sendo alimentadas com energia elétrica. Então, assim, vários setores de energia elétrica estão permeando, né? Sim. E todos estão trazendo a transformação digital também para dentro. Você acha que o engenheiro elétrico, assim, tem um papel importante dentro de todos esses setores? Até por ele já ter um pé, assim, dentro da tecnologia, dentro da programação digital, assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Com certeza. Porque não tem como a indústria funcionar sem energia elétrica. Então, ele está envolvido realmente em todos os processos. não importa qual é o fim daquela indústria, né? Mas ele está envolvido em tudo. Então, ele ter conhecimento disso e ele poder ajudar nos processos, todos os processos, é fundamental. Então, o conhecimento, o estudo desse tema é muito importante para quem está fazendo, né? Ou para quem já se formou em engenharia elétrica, né? É o Life Log Learning, né? A gente tem que estudar sempre. Sim. A gente tem algumas perguntas aqui do público, Juliana. Eu vou ler uma aqui para você. Da Raquel Moraes, de Santos Dumont, Minas Gerais. Ela perguntou, quais as principais tendências tecnológicas que surgiram na engenharia elétrica? E como lidar com essas novas técnicas? Então, tem muita coisa, assim, bacana acontecendo, né? Então, olha só. Hoje, a gente tem um conceito de Smart Cities, né? Que são o quê? São as cidades inteligentes. Então, a ideia é a gente poder usar diferentes tipos de sensores para coletar os dados e gerenciar todos os recursos que uma cidade tem. Assim, a engenharia envolve outras áreas, né? Mas a engenharia elétrica, ela entra muito forte nesse conceito. Muitas cidades estão se aprofundando nisso, né? Hoje a gente tem Curitiba, por exemplo, que é uma referência, mas Belo Horizonte tem chegado forte com esse conceito, né? Falando assim, em termos de Brasil. A questão de qualidade da energia também, né? É um ponto forte que a tecnologia tem entrado, né? Com o desempenho da rede elétrica, né? É todo o monitoramento dessa qualidade. Então, assim, são áreas que têm se desenvolvido bem, né? Aí, falando de elétrica. Muito legal, né? Falando mais, assim, de Smart Cities, eu escutei alguns exemplos já, né? Se você puder contar até um pouco mais pra gente. Eu, estudando por aqui e até vendo algumas cidades da Europa, eu vi que o pessoal instala como se fosse um lixo inteligente. É uma lata de lixo inteligente. Que aí você consegue ver se a lata de lixo está cheia ou vazia, né? Qual quantidade de lixo que tem. Assim, o lixeiro que vai passar, o caminhão que vai passar recolhendo, ele pode priorizar ou não passar nessa zona. E aí, vai economizar bastante tempo, né? Dessa pessoa que vai passar ou não vai passar. Esse foi um dos exemplos que eu achei ser também muito legal. Mas acho que tem muitos outros, né? Tem vários. Tem um exemplo interessante. Que em Londres, os moradores, eles contribuem pra análise do ar. A gente sabe que hoje a poluição do ar causa várias doenças respiratórias, né? Muitas pessoas morrem em função disso. Então, o que que eles fizeram lá? Distribuíram um aparelho pra população e é plugado no carro ou então na bicicleta. Então, eles vão usando o carro e a bicicleta e vão fazendo essa medição, né? Do nível de poluição. E isso chega pros órgãos competentes, né? Então, aí eles vão tendo aí um número de informações muito grandes, né? A gente pode ver em termos, assim, de agricultura, por exemplo, usar drones, né? Pra monitorar. Então, assim, tudo isso é cidade inteligente. Fala de agricultura interior, é cidade inteligente, né? Então, são várias aplicações. Questão de transporte, né? Os transportes se tornando mais modernos. Então, tudo isso são preocupações das cidades porque prevabilizar realmente a vida, né? Porque o crescimento é tão grande que se não tiverem essas transformações, vai ficando complicado, né? Então, as próprias prefeituras têm procurado fazer estudos, né? Dessa questão. Muito legal. Tem mais uma pergunta aqui da Juliana Rocha, de Barbacena, Minas Gerais. Quais dicas você deixa para os estudantes do curso de Engenharia Elétrica? Como podem se preparar para o mercado de trabalho frente à transformação digital? Então, eu acho, assim, o estudante, ele tem que ter um papel, um protagonismo, né? A gente não pode mais ficar naquela época que o professor fica só lá na frente passando a informação, você está sentado aqui recebendo, estuda para a prova, eu quero tirar a nota na prova. É muito além disso, né? Então, eu acho, assim, se dedicar ao curso, esse é o básico, é o fundamental. Mas buscar outros conhecimentos. Então, isso tudo que a gente tem falado, a indústria 4.0, internet das coisas, big data, machine learning. Ah, na minha escola, instituição que eu estudo, não falo muito isso. Não, tem problema. Existem vários cursos, a Voito tem, né? Cursos na área. Existem cursos gratuitos. Ah, mas eu estou apertada, né? Eu sou estudante, eu estou apertada. Não, tem problema. Existem cursos gratuitos, existem vídeos no YouTube, livros super acessíveis. Então, assim, dá para fazer muita coisa. O que é interessante? Toda escola tem um trabalho de conclusão de curso. Por que não pegar algum, alguma dessas informações, dessas tecnologias, inserir no seu trabalho, né? Fazer visitas técnicas, não esperar a instituição proporcionar. Vai na indústria, vai ver o que está acontecendo. Tenho certeza que eles vão abrir as portas, eles gostam muito de mostrar, né? Então, faça parte de grupos de estudo desse tema. Tem muita gente bacana para seguir, no LinkedIn, no Instagram. Tem o pessoal da AAA, que eles falam de inovação e transformação digital em vários setores. E tem sempre umas lives e tal. Então, assim, tem muita coisa bacana para ser feita. O que a gente não pode esperar é essa informação chegar no corpo. Realmente, é ir atrás, ser protagonista da formação. Eu acho que isso é o fundamental. Ah, com certeza. Achei muito legal, realmente, essas dicas, porque os alunos acabam se deparando com essa falta de informação dentro da faculdade, né? Eu, particularmente, comecei a dar aula em duas faculdades e também compartilho coisa nas redes sociais. E aí, o pessoal fala, ai, Mário, eu nunca tinha visto isso, muito legal, né? Ou, ai, nunca tinha visto isso aplicado na engenharia ou na energia. E aí, o pessoal fica sentindo falta e, às vezes, não vai atrás, né? Então, acho que isso é uma dica bem legal você ser o motor e buscar esse outro conhecimento, né? Faz algum curso gratuito para você ver qual dessas tecnologias te agrada mais. E aí, fala, nossa, gostei muito dessa. Ah, então, beleza. Eu vou estudar mais essa. Talvez até fazer uma digitalização. Pagar alguma coisa nesse momento que você gostou, né? Então, acho que tem muita coisa gratuita por aí. A gente tem que aproveitar mesmo. Muito legal mesmo. Exatamente, né? E olhando para as outras, né? Para as outras engenharias como um todo, até para a educação, assim, no Brasil, o que que você acha que, assim, a gente poderia já implementar ou propor para os alunos já estudarem na faculdade? Você acha que seria interessante ter um pouco mais de programação? Ou os alunos aprenderem mais de forma transversa? Assim, o que que você acha em quanto a isso? É, a programação hoje realmente é uma disciplina que, assim, não importa qual engenharia ela tem que ter. O pessoal da engenharia civil, eles falam muito Ah, o nosso é mais duro. Não precisa. Precisa sim. Hoje a gente tem o BIM na engenharia civil, na arquitetura, né? Que é uma tecnologia fantástica. Então, sim, precisa. Acho que a programação é fundamental. Mas eu acho que muito a questão de trabalhar com projetos. Em todos os períodos, desde o primeiro, né? Porque isso vai despertar. A gente, quando coloca a mão na massa, a gente aprende muito mais, a gente busca muito mais informação. Então, você inserir as tecnologias desde o primeiro período em projetos. Eu acho que isso falta muito na engenharia. Às vezes tem uma disciplina só. Eu acho que todas as disciplinas tinham que estar interligadas e fazendo os seus projetos. Claro que nós temos uma legislação a seguir que o Ministério da Educação nos passa. Mas o Ministério da Educação tem ficado mais aberto a essas novidades. As disciplinas não precisam mais ser engessadas como eram antigamente. Então, acho que é isso. Unir as disciplinas, né? Sair do quadradinho daquela questão de pré-requisito de todo mundo engessado. E projeto, muito projeto. É aí que a gente vai realmente andar. Muito legal. E como a gente poderia inserir a inovação também, assim, numa grade curricular, sem distanciar, né? Sem a gente sair da área técnica, talvez misturando algum projeto com uma nova forma de pensar. Como que você vê essa situação da gente defender a inovação, mas não sair da área técnica na engenharia? Sim, esses projetos que eu citei, você pode fazer dentro daquelas disciplinas técnicas pesadas, né? Tem como fazer isso? Hoje, a novidade é tão grande. E assim, questão de laboratório. Laboratório de informática, é o básico, toda faculdade vai ter. Umas vão ter uns laboratórios técnicos melhores, outras nem tanto. Mas o laboratório de informática, que já ajuda muito, toda instituição vai ter. Então, assim, a gente colocar esses projetos dentro dessas disciplinas técnicas, de repente, reduzir a quantidade de prova. O que acontece com a prova, né? Todo mundo já passou por isso. A gente estuda para tirar nota na prova. Às vezes, não estuda para aprender e assimilar realmente aquele conteúdo. Na hora que você está fazendo um projeto, não. Você vê a utilidade nele, no dia a dia. Às vezes, você vai fazer um projeto que vai resolver um problema seu, né? Então, acho que a questão é essa. Mesmo dentro das disciplinas técnicas, inserir projetos. Que legal, sim. Eu adoraria na faculdade ter feito isso. Ter feito mais coisas. Eu também. Também gostaria muito. Era muita matéria, assim, né? Eu cheguei aqui no mercado de trabalho e aí tive um choque de realidade, né? Assim, de ver como as pessoas influenciam tanto nos processos quanto eu não imaginava, assim. Eu, pessoalmente, achava que a teoria, né? O processo em si vai rolar. Tudo vai dar certo. A tecnologia está ali, né? Estou numa empresa, numa indústria que pode ser considerada como uma indústria rica, né? Indústria de energia. A gente tem dinheiro para pagar projetos. Mas a gente chega num ponto que os nossos clientes internos, assim, por exemplo, uma das refinarias que eu ajudo, não precisa dessa solução. Não foi ela que pediu essa solução, mas os chefes estão querendo que a gente implante uma nova solução para eles. Aí, tecnologia, você olha e fala assim, nossa, pô, essa tecnologia aí de análise e de análise de dados para encontrar a melhor solução com inteligência artificial do Google. era um dos nossos projetos. Ah, vamos implantar. E aí, chega lá, a usina nem quer, Juliana. Você acredita? E aí, a gente joga dinheiro fora. Mas você sabe por quê? É assim, inovação é uma coisa de mudança de mindset que a gente tem que pensar muito. Inovação e transformação digital, ela só serve se for para melhorar a vida das pessoas. E aí, no caso, que eram as pessoas? Os funcionários dessa empresa. Era uma tecnologia que não ia melhorar a vida deles. A gente tem que sempre pensar isso. É um projeto novo, tá? Como eu vou impactar a vida das pessoas? E quem são essas pessoas impactadas? Porque se não impactar a vida das pessoas, esse projeto, ele não vai servir. Ele vai ser realmente dinheiro jogado fora. E a gente tem que pensar o quê? Que a tecnologia, ela é super importante, mas ela é ferramenta. Então, pensar em primeiro lugar nas pessoas. E depois vai vir o projeto, qual tecnologia é melhor naquela situação. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Com certeza, né? Porque às vezes, você nem precisa trazer tanta tecnologia para o problema que essa pessoa tem. A gente consegue resolver com uma coisa muito mais simples. Ontem, eu estava assistindo um vídeo, conversando com uma colega minha. E aí, a gente estava falando de um caso, né? Do primeiro homem americano e russo, né? Naquela corrida espacial, enviado para o espaço. E aí, contando que os americanos desenvolveram uma caneta que conseguia escrever no espaço. Como a gravidade é zero, a BIC não escrevia, né? A tinta não descia. Eles gastaram o maior dinheiro para desenvolver uma caneta que conseguisse escrever no espaço. E o que os russos fizeram? Lápis e borracha. E não precisaram pagar nada para conseguir escrever no espaço. Então, é só um exemplo que a gente acaba fazendo, cometendo esses erros, né? De não pensar nas pessoas para achar que a tecnologia resolve tudo, né? Exato. Inovar não é criar algo absurdo. É facilitar a vida das pessoas. Então, a gente realmente tem que pensar nisso. Porque a gente consegue fazer projetos bacanas e muito mais barato se a gente começar a pensar nas pessoas. Sim. Juliana, estamos chegando ao final da nossa conversa, do nosso papo. Foi muito interessante. Gostaria de deixar aqui um espaço para você se despedir, falar um pouco como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e também na internet. Se quiser deixar um último recado aqui para todo mundo que está escutando a gente. Alguma dica para quem está querendo entrar nessa área, né? E se desenvolver dentro da transformação digital. Seja na elétrica ou onde você quiser citar aqui para a gente. Primeiro, eu quero agradecer demais esse convite, porque conversar desse assunto, para mim, é uma delícia. E depois falar para todo mundo que a gente está vivendo um momento fantástico, porque é a era do conhecimento. A gente tem informação com muita facilidade. Então, aproveitem as informações. E para quem está estudando, não acha que você amanhã vai formar, vai pegar o seu diploma e não vai estudar nunca mais. De jeito nenhum. A gente está aprendendo todo dia. A inovação não é moda. Tudo muda, gente. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando as informações e pensando sempre. Guardem isso, por favor. Melhorar a vida das pessoas. E quem quiser me acompanhar, eu posto conteúdos desses assuntos diariamente, tanto no LinkedIn, no meu site e no Instagram. Então, aí está o endereço do site. O Instagram é o Educar e Inovar. E no LinkedIn é só buscar pelo meu nome completo, Juliana Guedes Arvelos Barbosa, que você me encontra lá. Então, a gente pode trocar umas informações bem bacanas. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer te receber aqui hoje. Adorei. Eu já vou me conectar com você em todos os lugares. Oh, é sua. Para a gente continuar trocando figurinha, que são assuntos muito importantes, que podem ajudar muitas pessoas aqui. O pessoal que está começando a carreira, o pessoal que está querendo mudar de carreira também. Eu comecei em chão de fábrica e mudei de carreira depois de alguns anos, trabalhando realmente com química. E eu achei muito bom, assim, gente. Eu não me arrependo. Foi uma mudança muito boa para mim, para a minha carreira. E só tem de melhorar esse cenário, né? Para os profissionais que estão nessa área de transformação digital. Com certeza. Muito obrigada. E até a próxima. Muito obrigada, pessoal, que nos assistiu aqui. Foi um prazer tê-los conosco. Tchau, tchau, gente.